Uma no Oliver Kahn, né? Mais uma aqui do Fiel e depois vou deixar o bug de vocês, ó. O que é que vai vir agora? Bug dos 10 segundos. Segura, Fielzão. Olha o bug dos 10 segundos. Não veio não. Alguém tem algum bug? Alguém tem algum bug? Bora lá. Cava. Bora pro primeiro bug aqui, ó. É, cava aqui. Três no Lampa, três no... Três vezes no... Peraí, peraí. Três no Lampa, três vezes no Oliver Kahn e uma no Vambaster. Bora pro primeiro bug, viu? Três no Lampa, três no Vez no Oliver Kahn e uma no Vambaster. Cadê o Lampa? Cadê o Lampa? Três no Lampa. Três no Oliver Kahn. E uma no Vambaster. Olha o bug do Maninho, olha o bug do Maninho, quem que é, quem que é? Olha, olha, deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha, viu? Deu uma travadinha. Olha, é o bug do Cava aqui, viu? Olha, deu uma travadinha, viu? Deu uma travadinha. Sinal positivo, viu? Sinal positivo, eu falei pra vocês, 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 Maninho. Quando dá travadinha, é sinal É sinal, é sinal que tá vindo alguma coisa Aí tá vindo alguma coisa Tiremos, cadê, cadê o Foi seu bug, o Vak, cadê o Vak Tiremos o, olha que vem, mano, o Raika Vem o Raika e mais dois Mais um bola preta Cadê quem foi, foi o Kavak Parabéns, Kavak, bug do Kavak, Rafa Cadê, cadê o Vraus, deu certinho Deu certinho Tiremos o Raika, deu a travada Eu falei pra vocês Quando dá essa travada assim, mano É alguma coisa, tá vindo Olha o bug, eu vou repetir O bug do Kavak Como vai, parabéns Kavak, seu bug Crédito pro Kavak, viu Depois esse bug vai ser postado lá no canal Vai ser postado no canal E vai tá lá, crédito pra você Crédito pro Kavak, seu bug, Kavak Parabéns Kavak, bug insano, tiramos o Raika Bug do Raika, já saiu o bug do Raika Aí, viu, bug do Raika Bora lá, viu, bota mais um bug Topzinho demais Bora lá, viu Agora, agora, bora Quem quer, quem quer Eu vou testar o bug dele de novo Vou testar o bug dele de novo, viu Três no Lampa Três no Lampa Depois eu vou pro outro bug Três no Kahn E uma no Vambaster Esse é o bug do Kavak Olha o bug do Kavak Olha o bug do Kavak, gente Olha o bug do Kavak Olha o bug do Kavak Meu Deus do céu O bug do Kavak São demais Veio dois seguido Olha o bug do Kavak Cadê o Tiringa Cadê o Tiringa Meu Deus do céu Deu certinho o bug do Kavak Cadê o Kavak Deu certinho o Kavak Dois seguido, velho Olha só Depois fala que bug não existe Depois fala que bug não existe, gente Olha o que aconteceu, Leal Olha só o Davizinho Cadê o Davizinho Cadê o Davizinho Cadê o Davizinho, meu Deus do céu Cadê ele Olha a confusão, gente Um atrás do outro Do bug do Kavak Boa, Kavak Topzinho Você topzinho Tem que vir mais pra Tem que vir mais pra live, Kavak Dois seguido Do bug do Kavak Cadê o Kavak Cadê o Kavak, Tiringa Cadê ele, Tiringa Parabéns, Kavak Dois seguido no seu bug Dois seguido no seu bug, Kavak Top demais Deixa o Kavak escrever Bora ver o que o Kavak quer falar, velho É, Kavak Parabéns, Kavak Topzeira, viu Júnior, Senechino Dois seguido, Júnior Três no Cano, no Beck Davizinho É o Kavak Não é o Kavak, né É o Kavak Isso mesmo, Kavak A Kavak FF Parabéns, Kavak Ó Dois bugs insanos Um atrás do outro No bug do Kavak, viu Então créditos pra você, Kavak Parabéns, garotinho Veio o Maldini Aí, mano Tiramos, ó Tiramos o Raika O Raika O Maldini No bug do Kavak Lembrando Kavak FF, né Lembrando, ó Manos, ó Tem que apertar três no Bora ver aqui É três no No Gerrara Não, Gerrara Não, o Três no É isso mesmo Três no Três no Lampa Três no Lampa Três no Nosso Cano E uma no Vambasta Vou testar de novo Vou testar o bug dele